Fala pra aí, não feita não, hein? Tem várias vetinhas no meio do salão Mexendo a bebida e o povozão E para os amigos que estão na atividade Que fortalecem o bairro e deixam a gente à vontade Chega os emissos pra poder cantar E mostra que o funk nunca vai acabar A favela, orgulho e lazer Estamos à vontade Nós somos favela Corpo de lazer Estamos à vontade